Música Cristina Ferreira recebeu Lucas, ex-concorrente da segunda edição de Casados à Primeira Vista na emissão do programa da Cristina, dessa segunda-feira, dia 25 de novembro. O barbeiro de 31 anos abandonou o formato na cerimônia de compromisso emitida este domingo, depois de muitas discussões com Anabella. Apesar da jovem ter escrito FICAR, ele mostrou-se irredutível e saiu. Lucas deu a primeira entrevista e não se livrou de uma reprimenda da apresentadora da SIC. Tudo começou quando os dois recordaram a lua de mel que Lucas teve com Anabella na Tailândia. Foi aqui, nesta viagem, que os dois se afastaram e que Anabella chamou machista a Lucas. O barbeiro terá tecido vários comentários que a jovem não gostou e, num deles, Lucas admitiu que os homens são melhores do que as mulheres. Cristina Ferreira não ficou calada depois de recordar estas palavras. Primeiro, vai dizer que as mulheres são diferentes dos homens, e não que os homens são melhores. Começa por dizer a vizinha de Cláudio Ramos. És ou não machista? Pergunta. Lucas responde que não e que aquelas frases que passaram estavam fora de contexto. Lucas e Anabella tiveram química imediata no casamento à primeira vista. Senti que era a pessoa certa. O primeiro impacto foi muito bom. A Anabella é linda. Gostei logo. Fiquei encantado. Foi um dos dias mais bonitos da minha vida. Entrei na experiência de coração aberto. Partilhou o barbeiro. Quando questionado se houve sexo entre os dois, Lucas garante que não. Nunca entendi bem o porquê desse afastamento. Segundo o que ela diz, foi por eu me estar apaixonar. Mas é normal que eu me apaixone. Houve muitos beijos na lua de mel. Essa conexão era muito grande. Não tive sexo com a Anabella. Senti-me atraído por ela. Mas sempre a respeitei. Assumiu. Os dois terminaram, mas continuam a manter contato. Agora somos bons amigos. É engraçado. Sempre fui muito sincero. Sou muito parecido com a Ana Raquel. Diz, aproveitando para mandar um beijinho à irmã de Inês. E para terminar, Lucas ainda admite que não gostou da mãe de Anabella. E que não voltava a entrar num programa deste gênero. Não voltava a entrar. Apanhamos muitas secas. À espera disto, ou à espera daquilo... Risse. 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 Risse.